Ravena Decor, quem conhece, se encanta! Aqui você encontra lindos móveis rústicos e que são ecologicamente corretos. E uma novidade, estofados personalizados, sob medida para atender especificamente a sua necessidade. Todo showroom da Ravena Decor está à venda, com destaque para os móveis rústicos. Toda esta linha está com 40% de desconto. Outro ponto importante para você, cliente, é que a Ravena Decor trabalha com fabricação própria. Por isso, os produtos são exclusivos e os preços são imbatíveis. Confira! Conjunto de sofá com dois assentos mais. Olha só, espuma soft, encosto de fibra de silicone e tecido chenille, só R$ 1.990. E se você quer de um tamanho diferente algum modelo, não tem problema, você pode encomendar. Tem ainda conjunto cabeceira para boxe, mais recaminha baú, olha só, para você guardar bastante coisa. Só R$ 1.899. E tem ainda essa poltrona aqui reclinável em fibra de silicone e tecido suede também. Olha só, com controle remoto, gente. Sem sentar, sem experimentar, não dá para ter noção do quanto é confortável. Tudo isso, todo esse conforto, por apenas R$ 1.879. A Ravena Decor foi toda ambientada por profissionais renomados. Por isso, é uma loja lindíssima, ambiente muito agradável. E para você que quer comprar parcelado, aqui na Ravena Decor você paga em até 8 vezes. Conheça a Ravena Decor e você não vai querer saber de outro lugar. O endereço é aqui na Avenida 85, número 2.505, no setor Marista, ao lado da Caixa Econômica Federal. O telefone é 3955725, neste sábado até a 1h.